Pessoal, aqui um aviso de utilidade pública para quem pretende trafegar pelas rodovias do estado do Rio Grande do Sul, tanto estaduais quanto federais. Eu vou deixar aqui no link da descrição como acessar esse mapa. Você só clica em cima e vai cair direto aqui nesse mapa. E aqui você pode aproximar para os trechos onde você vai passar e vai ver se tem bloqueio ou não. Aqui a Polícia Rodoviária Federal e Estadual está atualizando esse mapa aqui em tempo real, pessoal. Muito útil aí se você vai trafegar. Aqui não está abrindo as imagens porque eu te liguei na internet para não se atrapalhar na gravação. Você vai trafegar e você vai poder ver quais trajetos vocês podem tomar. E quando sair um bloqueio também já vai sair o bloqueio e você vai ver que vai dar para passar por ali. Certo, pessoal? Então, clique aí no link. Veja aí se o seu trajeto está liberado antes de sair de casa para não perder tempo de viagem. Certo, pessoal? Então, e lembrando que só trafegue em urgência, pessoal. Não saia de casa pelas rodovias que estão muito perigosos. Deixe aí nos comentários quando está aí na sua região. Abraço. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.